Seus desmaiados, como é que estamos? Está aqui o Paulo, venho-vos dar as novidades do que é que se anda a fazer, anda-se e não se anda, essas coisas. O carro está relativamente um pouco atrasado, por uma super razão, falta um intercooler que a gente pediu para a medida que a gente quer, eu quero um intercooler grande, aqui na grelha frontal, não quero como estava dando-se aqui embaixo, porque aqui embaixo não apanhava nenhum. Basicamente é isto, então vou-vos mostrar aqui como é que está neste momento o cofre, o cofre está a ficar numa categoria, vocês podem ver, o motor já foi todo limpo, até dado aqui uma escovadeira na tampa de bábulas, já vos mostro aqui os pleitores, olha, os apoiositos, todos direitinhos, dou uma escovadeira, uma escovadeira aqui no, pá, está-se a pôr isto o minimamente possível limpo, a caixa de velocidade também foi limpa, e agora vamos mostrar aqui esta qualidade de pleitores. Há malta a trabalhar muito bem, há casa, a gente em Portugal temos gajos a trabalhar muito bem, mas este aqui exagera, olhem-me só por esta qualidade destes pleitores, está algo de fenomenal, estas soldas espetaculares, pá, e isto está lindo, 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 certo, aqui em baixo, está o nosso menino, é um garretezito, 22,52, vai fazer as maravilhas aqui no polo, olhem-me para esta qualidade deste, malta, olhem-me só para esta qualidade destes pleitores, certo, vai ser este homem que me vai fazer, só estamos à espera que chegue o intercô, vai-me fazer a tubagem, tubagem de intercooler, dão-pipe, linha de escape, vai-me fazer estas coisas todas, certo, depois temos aqui anticongelante, óleo, filtro de óleo, isto veio da loja de manutenção, eu vou-vos deixar no link das descrições, eu já fiz algumas encomendas, esta é a terceira, e na terceira eles falaram comigo, disseram que iam enviar para o polo, em forma de patrocínio, digamos assim, e se tudo correr bem, eles vão enviar mais coisas, certo, em relação aqui aos coletores, eu também vos deixo no link das descrições, o homem que está tratado disto, mano, vocês passem lá na página, e vocês vão ver a qualidade do serviço, certo, temos aqui, como eu quero fazer, um stack days e uns arranques e isso, e preferi meter um radiador d'água novo, e esta malha de asse, vai ser a nova malha de asse que vai alimentar o turbo, porque gostava, eu não gostava, mandei também fazer uma malha de asse, um tubo de malha de asse em condições, para alimentar-se, depois o escoamento do óleo de turbo, porque aquilo estava, não estava bem, e eu, pá, quero pôr isto tudo direitinho, aqui temos as nossas jantes, todas bonitinhas para ir à missa, com as medidas 1,65, 50, 15, portanto, isto vai ser só as jantes, de bonito para passear, mas, como vocês vão poder agora ver na imagem, nas jantes de origem, eu pus uns, uns Toyo R888, vai ser a delícia para fazermos um stack days, e um, e umas, e uns arranquesitos, 7 maltes, e pronto, e pronto, malta, estas as novidades, como vocês sabem, o carro está a ser preparado pelo Lipo T40, mais que ninguém, o homem está habituado a trabalhar com este tipo de motores, em breve, então, estará pronto, pá, muito em breve, muito em breve, o homem tem trabalhado agora no carro, muito em breve o carro vai estar a rolar, vai ser para a gente a tão curtir, um stack days, reaction com os prescritores, uns arranquesitos, estou a contar também a ir a Fátima com ele, para conviver com a malta daí mais, digamos, decente, por isso, malta, fiquem atentos, mais novidades para breve, e digam aí nos comentários o que é que vocês estão a achar daquilo, do pólo, abraço, fiquem bem, e aí E aí